Parece que vamos jogar um jogo! Quem vai terminar o refri primeiro? Rápido, Anthony! O tempo tá passando! Quê? Não vou deixar a Aubrey me ganhar! Já sei o que fazer! Que grande desafio, né? Ah! Mas eu bebi tudo! Como você se atreve? Me dá isso aqui! Solta! Não! Sai fora! Eu quero vencer! Parem com isso! Sigam as regras! Não sejam teimosos! Ei! Droga! O que fizemos? Espera! Vocês receberam um convite secreto! Vão aceitar ou não? Só não deixem ninguém saber o que está escrito aí! Espero que vocês estejam animados pro próximo prêmio! Dinheiro! Esse é o melhor prêmio de todos! É claro que todo mundo fica animado quando vê dinheiro! Quê? Papel higiênico? Pra quê? Hoje vamos descobrir o quão alto vocês podem pular! Será muito divertido! Vamos começar! Essa foi fácil! Vamos de novo! Uau! Ué! Podemos pular mais alto! Esse nível requer um pouco mais de foco! Espera aí! Parece que o Anthony está tramando algo! Caramba! Acho que alguém vai se acidentar na pista! Eu vou calmamente pegar os cadarços e amarrá-los assim! Ela vai cair antes mesmo de começar a pular! Eu vou ficar com todo o dinheiro! Droga! Droga! Parece que o chão não é macio! Devo fingir que não vi nada? Minha vez! Ups! Vamos continuar! Uau! Isso é bastante desafiador! Eu não conseguiria pular tão alto! Vamos ver como o Aubrey irá sair! Olha! Rápido! O que é aquilo? O quê? Onde? Não vejo nada! É claro que a Aubrey já sabe como derrubar seu oponente! O que ela vai fazer? Nossa! Ótima ideia! Será que vai mesmo funcionar? Oba! Consegui! O quê? Como é possível? Espertinha! Eu vou te derrotar! Uau! Quanto papel higiênico! Isso tudo duraria um ano pra mim! Voltando ao desafio! Isso é insano! Não! É demais pra mim! Veja só! O dinheiro vai ser meu! Eu prometo! Um, dois, três! Parabéns! Bem, ninguém esperava que isso desse certo! Acho que a vencedora desse desafio é a Aubrey! Parabéns! Nossa! Ai, meu Deus! Não acredito! Eu venci! Eu venci! Agora sou rica! Mas primeiro vou compartilhar meu prêmio com você! Vamos! Pega! Um dólar? Um dólar? Não preciso de esmola! Ah! Eu tentei ser amigável! Prontos pra ver qual será o prêmio de hoje? A garrafa de Coca-Cola mais linda, dourada e brilhante! Uau! É incrível! Eu adorei! Vamos ver qual será o desafio! Assustador, né? Uau! Qual é a regra? A regra é simples! Vocês terão que apagar a sequência de velas com essa garrafa em uma única tentativa! Preparem-se! Que legal! Parece fácil, né? Sim! Acho que vai ser moleza! Tem mais uma coisinha! Uma regra extra dentro do chapéu! Quê? Menos um? O que isso significa? Significa menos uma vela pra você! Quê? Não é justo? Oba! Que sorte é minha! Eu vou ganhar essa fácil, fácil! Talvez não seja tão fácil! Todos precisam encontrar sua técnica! Foco, Aubrey! Você consegue! Deixa comigo! Isso é moleza pra mim! Observe! Agora! Ha! Sim! Eu te falei! Vamos mais uma vez! Eu posso te vencer! Uau! Foi ainda melhor! Você apagou três velas seguidas! Incrível! Agora é a vez da Aubrey! Vamos, suas velas esquisitas! Eu tenho que apagar todas vocês! Droga! Não tá funcionando! Ah! Ha! 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 Alguém vai perder hoje! Mais uma rodada! Uma nova chance! Uau! Olha só pra Aubrey! Que ideia maluca! Isso é um soprador de folhas? Cuidado! Por favor! Não voe pra longe! Enquanto a Aubrey está tentando controlar o soprador, Anthony se concentra nas velas. Uau! Só resta uma! Não! Viu só? Parece que temos um vencedor! Espera um pouco! Quê? Ha! Parabéns pra mim! Isso eu consegui! Bem, às vezes, quanto mais simples, melhor! Aposto que esse prêmio é o sonho de vocês! Uau! Mas calma! Vamos ver qual será o próximo desafio! Copos? Eu conheço esse desafio! Espera! Tem um botão! Vocês vão lutar boxe? Não! Eu tô só brincando! Nesse exato momento, vocês terão que tirar o papel de debaixo dos copos com as luvas! Isso não vai ser fácil! Vamos torcer por vocês dois! E, pessoal, não esqueçam! Isso não é um ringue de boxe, tá bom? Preparem-se pra primeira tentativa! Droga! Eu sou muito desastrado! Ha! Minha vez! Eu posso fazer melhor! Veja só! Ah! Quê? Mas como? Eu posso vencer o desafio mesmo com as luvas! Preparem-se! A segunda rodada começou! Parece que eles estão muito nervosos! Devagar! Devagar! Não! De novo não! Ainda não acabou! É a vez da Aubrey! Eu vou conseguir! Oba! Mais um! Agora, o último! Não acredito que eu tirei todos os papéis! Qual é? Foi pura sorte! Para! Eu quero vencer! Pode vir! Espera! Eu tive uma ideia! Sim! Vem com tudo! Terceira tentativa! Vai! Acho que o Anthony está tramando algo! Eu tinha razão! Olha! Ele tem um plano de como vencer! Ele vai trapacear? Claro que vai! Mas por que ele está cortando as luvas com um estilete? Caramba! Ele fez uns buracos para poder tirar o papel facilmente! Ei! O que você está fazendo? Isso não é justo! Ei! Ele está trapaceando! Parem imediatamente! Quem está trapaceando? Não permitimos trapaços nesse desafio! Uau! Parece que a Aubrey acabou de vencer o desafio! Droga! Ha! Agora todos verão que você é o trapaceiro! E ficou sem doces! Espero que você tenha aprendido a lição! Bem-vindos de volta! Esse será o próximo prêmio! Senhor Ursinho! Nossa! Ele é tão macio e fofo! Chega de falar! Sentem-se e preparem-se para o próximo desafio! Hã? Um copo? O que vamos fazer? A tarefa é simples! Vocês devem se levantar e manter o copo cheio de água na cabeça! Não, não! Não podem usar as mãos! Ô, louco! Isso é loucura! Como eu vou fazer isso? Vocês têm três tentativas! Vamos começar! Vamos! Devagar! Eu sei que posso fazer isso! Eu já fiz esse desafio viral antes! Essa é a minha vez de brilhar! Quase lá! Estou me saindo bem! Droga! Que azar! Agora eu tô toda molhada! Vamos ver como o Anthony está! Talvez seja mais fácil pra ele! Acho que não! Calma! Vocês ainda têm duas chances! Eu tenho que me concentrar! Vambora! Vai dar certo! De novo? Não! Eu só preciso me concentrar! Eu sei que eu consigo! O mais importante é não se apressar e se levantar devagar! Acho que vocês não entenderam! Eu tenho uma ideia! Agora eu vou ganhar! Olha! É só usar uma fita e colar bem na testa! Pronto! Espero que tenhamos logo um vencedor antes que acabe toda a água! Esses desajeitados! Uau! Aubrey está indo bem! Será que ela irá vencer? Hã? O que ela tá fazendo? Por que o copo ainda está preso à testa dela? Não entendi! Espera! Isso é trapaça! Olhe pra mim! Olha só! Quase! Eu venci! Eu venci! Oba! O senhor ursinho vai pra casa comigo! Bom trabalho, Anthony! E Aubrey, da próxima vez, vence duas vezes antes de trapacear, viu? Até os ursinhos não suportam trapaceiros! Ei! Olha só! Que bolo delicioso! Uau! Tem um cheiro tão bom! Espera! Venham! Eu vou mostrar o próximo desafio! Quantos balões! Que legal! Incrível! Deixa eu apresentar a roda da fortuna! A roda vai decidir como será o seu desafio! Espero que vocês estejam preparados pra tudo! Eu começo! Eu começo! Por favor! Por favor! Eu quero pegar algo afiado! Se eu não me engano, isso não parece afiado! Quê? Desafio é desafio! Eu vou dar o meu melhor! Eu ficaria surpresa se o balão estourasse! Ok, pessoal! Deixa eu mostrar como os profissionais fazem! Eu só preciso de algo afiado! Opa! Oba! Um cacto! Pronto! E... Vai! Uhul! Um a menos! Ai, que cara chato! Eu vou vencê-lo! O quê? Um garfo? Ok! Eu vou tentar! O que é isso? Deixa comigo! Esse jogo não é pra você! A batalha está ficando séria! Posso sentir a tensão no ar! O que é isso? O que eu vou fazer com esse sapato cheio de spikes? Talvez esse sapato seja a chave pra sua vitória! Oba! Mais um! Valeu, sapato spike! Não aguento! Mais! Chega! Eu tenho que partir pra cima! Olá! Tesoura! Obrigada, Roda da Fortuna! Valeu! Eu não acredito no que eu tô vendo! Três seguidos! Isso! Não, não, não! O que eu vou fazer? Vamos, Roda da Fortuna! Me dê algo bom! Isso! Mas cuidado! Essas coisas são mais afiadas que dente de tubarão! Não! Isso é game over pra alguém? Vamos assistir pra descobrir! Opa! O bolo! O bolo! O bolo! O bolo! Finalmente é meu! Hum! Hum! Que delícia! Ha 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 ha! Me dá um pedacinho! Não, não, não! É tudo meu! Hum! Nesse desafio, vocês devem soprar o máximo de velas que puderem! Prontos? Sim! Vamos lá! Ah, mais uma coisinha! Por favor, coloquem essas máscaras sobre os olhos! Pra quê? Assim eu não vejo nada! Já sei! Eu começo! Vamos ver se você é realmente tão boa quanto pensa! Prepare-se! Caramba! Hã? Só dois? Que droga! Calma! É a minha vez! Força total! Vamos ver! Uh-oh! Quê? Que ridículo! Espera aí! Dez dólares! Isso! Hey! Vamos tentar mais uma vez! Tá! Tanto faz! Vamos lá! Mas agora você vai primeiro! Tanto faz! Eu vou conseguir mesmo! Espera! O que ela tá fazendo? Ela tá mudando as velas de lugar! Bem, eu não disse nada sobre mover as velas, então deixa rolar! Sopra! Vai! Eita! Cuidado! Quê? Como isso é possível? Um dólar? Tá brincando comigo? Ok! Deixa eu tentar! Eu vou ganhar! Será que vai mesmo funcionar? Uh-oh! Quê? Parece que o Anthony deu a Aubrey um gostinho do seu próprio veneno! Eu? Eu não fiz nada! Eu não gostei disso! Pra ganhar esse prêmio, é melhor vocês se esforçarem! Uau! Um telefone novo! Não acredito! Que o melhor ganha esse prêmio incrível! O objetivo é construir um castelo de copos! Mas cuidado! Eles não podem cair! Isso é muito simples! Vou colocar um copo em cima do outro! Vai ser maravilhoso! Quase lá! Pronto! Terminei! Quê? Ah não! Eu fui lento demais! Por favor! Estou implorando! Mais uma chance! Ok! Mas com uma condição! Dessa vez, vocês terão que construir o castelo de copos usando um balão! Hã? Temos que encher? Não percam tempo! Viu? Não é tão fácil quanto parece! Mas na minha opinião, assim é bem mais interessante, né? Olha só o Anthony! Ele tá indo muito bem! Vejo que a sua capacidade pulmonar não é tão ruim! Vamos ver como o desafio vai terminar! Uau! Olha só! Muito bem! Acho que temos um vencedor! Não pode ser! Por que ele? Eu queria tanto ganhar esse desafio! Era meu sonho! Haha! O telefone é meu! Isso! Demais! Obrigado! Esse é o melhor dia da minha vida! Selfie? Cai fora, sua chata! Olá, crianças! Vejam só que prêmio delicioso! O vencedor desse desafio receberá esses incríveis chocotubes! Já quero! Mas sou eu quem vai ganhar! Haha! Vai com calma! Vamos ver qual vai ser o desafio e as regras! Prontos? Sim! Estamos! O desafio é contornar os obstáculos com o taco de rock! O mais rápido tem-se! Prepare-se para esticar bem as pernas! Ei! O que deu em você? Ups! Desculpa! Sejam justos e rápidos! Você entrapassa! Boa sorte! Mas antes de começar, preciso que escolham uma carta! Espera! Quê? Isso é pra mim? O que será? Sei que é difícil, mas são as regras! Vocês terão que fazer a tarefa pulando em uma perna! Caramba! Você não podia ter escolhido outra carta? Em suas marcas! Preparem-se! Vai! Aubrey! Vejo que você tá indo bem! Talvez você seja a vencedora desse desafio! Vamos ver o Anthony! Nada mal! Uau! Cuidado! Acho que a Aubrey não tem escolha a não ser começar tudo de novo! Não! Não! Eu tava tão perto! Agora o Anthony tem uma boa chance de vencer! Vamos ver se continua assim! Não! Gol! Isso! Consegui! Uhul! Eu sou o vencedor! O que é ele? Os chocotubes são meus! Isso! Demais! Eu queria tanto ganhar! Que injusto! Dessa vez o prêmio é uma viagem pro Havaí! Não é emocionante? Aubrey já está pronta pras férias! Você não vai a lugar nenhum! Me dá isso aqui! Sou eu quem vai vencer! Ninguém vai se vocês continuarem a se comportar assim! Voltemos às regras! Cada um terá um balão na perna! É simples! O vencedor é aquele que estourar o balão na perna do oponente! Fui clara? Isso vai ser intenso! Em suas marcas! Preparem-se! Vai! Ei! Você! Vem aqui! Ah! Sem chance! Você não me pega! Esse desafio é eletrizante! Quem será o vencedor? Não tenha medo! Vem pra perto! Uhul! Ah! Isso! Eu venci! Agora eu vou fazer as malas! Por favor! Mais uma rodada! A última! Parece que alguém quer uma revanche! Vamos ver como vai ser! Talvez tenhamos outro vencedor! Quem sabe? Não se atreva! Eu vou te derrotar de novo! Você vai ver! Espera aí! Eu tenho um plano! Sou eu quem vai viajar pro Havaí! Isso é óleo? Meu Deus! Acho que esse plano maquiavélico vai mudar tudo! Ah não! Vejam o Anthony! Ele não percebeu que o chão tá cheio de óleo! Droga! O que tá acontecendo? Oh não! Opa! Eu ganhei! Uhul! Uhul! Quase! Temos uma vencedora! Pode fazer as malas! O Havaí tá te esperando! Que incrível! Esse é o melhor dia da minha vida! Tô chegando, Havaí! Não! Eu tinha que ser o vencedor! Isso é ridículo! Mais sorte da próxima vez! Olha o que tem atrás de vocês! Uou! São meus favoritos! Que delícia! Ai, meu Deus! Mas eu quero provar todos! Espera! Ops! Não é um docinho! Ah! Ah! Claro! Nós nem achamos que fosse, né? Ouça! O primeiro desafio é jogar esse jogo! Viu? Legal! Eu conheço! É bem simples! Eu já joguei antes! É muito divertido! Olha! Eu tô indo muito bem! Calminha! Tenho mais uma regra a acrescentar! Vocês devem cobrir os olhos! Aqui está! Quê? Isso muda tudo! Exato! Cobrir os olhos aumenta o nível desse desafio! Que irritante! Não consigo ver nada! Peraí! Acho que tenho uma ideia pra vencer esse desafio! Vou fazer uns buraquinhos no meu cachecol vermelho! Ninguém vai notá-los! Mas pelo menos poderei ver a bola! Ai! Eu sou tão esperta! Parece que o Anthony está se esforçando pra vencer esse desafio! Mas veja sua adversária! Aubrey também está se saindo muito bem! Droga! Não dá pra ver nada! Ah! Ah! Ok! Mais uma vez! Olá! Ganhei! Cadê meu prêmio? Que chuva incrível de bolinhas! Que divertido! Finalmente! Cadê meu prêmio? Delícia! Ai! Meu dente! Que dor! Ha! Quem ri por último?